Olá meus amores, eu sou Thais Fernanda e esse é o TF Martins e no vídeo de hoje eu vim trazer o tão pedido tour pelos meus produtos de cabelo gente vocês sempre me pedem pra me trazer tour lá no meu Instagram, aqui no comentário dos vídeos, então cá estou para fazer esse tour gente vocês vão ver que comparado a outras blogueiras aí de cabelo cacheado eu tenho poucos produtos tá gente porque eu só tenho aquilo que eu realmente uso e o que eu realmente gosto então agora eu vou mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês mas antes comenta aqui embaixo qual é a sua marca de produto preferido pro cabelo que eu quero muito saber tá comenta aqui e bora papiar nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo de conteúdo de cabelo, de tour e tudo mais já se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho de notificações porque aqui no canal tá rolando vídeo de segunda a sexta-feira com os melhores conteúdos de cabelo pra você então já se inscreve pra não perder nada, deixa aquele like e sim bora pra esse tour então meus amores, os meus produtos de cabelo ficam guardados nessa prateleirinha que é a paredezinha que eu uso de cenário pra vocês e essa prateleira fofa foi o meu maridão que fez gente, sério, muito amor envolvido aqui em cima tem esse potinho aqui do filme dos Vingadores que eu peguei no cinema que tem várias coisas de cabelo dentro, eu já mostro pra vocês então aqui nessa prateleirinha estão os meus produtos da Scala tá só os queridinhos que eu amo de paixão, já recomendei várias vezes pra vocês então aqui tem o lama negra da Scala tem também o amido de milho que é o meu creme preferido da Scala já falei várias vezes pra vocês tem também a bomba de vitaminas de banana que eu também gosto demais inclusive já tá quase acabando gente que dó como o amido de milho é o meu preferido tinha que ter dois potes né gente então aqui tá outro amido de milho esse aqui também que é o meu bebezinho o mais cachos, o pó tão azul como todo mundo fala gente eu sou apaixonada por esse creme, ele define muito o meu cabelo aqui também tem a maionese nutritiva que vocês sabem que é a minha queridinha pra fazer receitinha pra cuidar do cabelo, ela é perfeita agora aqui do lado da prateleira de Scala tem a prateleira de shampoo e condicionador gente então vocês podem perceber que o que reina aqui é Scala e Seda né gente porque são os meus preferidos, como eu falei pra vocês eu só tenho preferidos aqui então aqui tem o shampoo e o condicionador de manteiga de karité da Scala que eu sou apaixonada gente, gosto demais esses produtinhos são ótimos pro cabelo, super hidrato, deixa o cabelo muito cheirosinho aqui também tem mais dois de manteiga de karité que eu gosto demais gente então acaba muito rápido o meu shampoo e condicionador então por isso que eu já tenho estoque e aqui tem o meu shampoo de maracujá da Scala que eu sou apaixonada pelo cheiro gente esse shampoo é incrível demais se você nunca usou eu super recomendo que você use porque é muito cheiroso e aqui tem os meus bebês Seda by Raiza de Barbosa gente, já recomendei várias vezes pra vocês aqui tá o condicionador eu amo essa linha gente é por isso que eu faço estoque mesmo porque quando acaba eu já quero de novo tem também o shampoo e aqui tem mais dois, o shampoo e o condicionador pra ficar de estoque porque como eu falei pra vocês, meus produtos acabam muito rápido aqui tem o shampoo e o condicionador que é o cabelão da Norvex gente, essa linha também é incrível, eu adoro, adoro demais já recomendei algumas vezes pra vocês deixa o cabelo super nutrido, dá brilho e ainda ajuda no crescimento capilar né e aqui tem o meu bebezinho, o shampoo SOS bomba de vitaminas da Salon Line que estimula muito o crescimento gente, vocês sabem então eu sempre uso ele intercalado aí com meus produtos pra dar aquele gás no crescimento capilar e aqui do lado eu deixo um enfeitinho que é muito fofo que é essas latinhas colecionáveis dos super-heróis da Marvel, sabe? esse aqui é o Tano e eu deixo essas florzinhas artificiais porque sim eu acho fofo pra dar um charme na minha estantezinha agora a gente vai descer pro restinho da estante descendo aqui embaixo da prateleira de shampoos tem mais dois compartimentos nesse aqui tem algumas coisas que eu uso pra complementar as minhas receitinhas alguns produtos aleatórios também que eu vou mostrar pra vocês então aqui tem o meu óleo de coco né vocês sabem que eu amo óleo de coco esse daqui é da Copra sou apaixonada, super recomendo aqui tem a argila branca da Novex eu já fiz resenha dela pra vocês ela estimula muito o crescimento além de promover uma limpeza no couro cabeludo que é super importante pra deixar o nosso cabelo saudável né aqui tem a minha bebezinha pra fazer receita caseira que é a glicerina e gente, vocês sabem o quanto eu amo glicerina o quanto ela faz bem pro meu cabelo sou apaixonada e se eu disser que vocês tem que ter um produto na sua casa com certeza vai ser a glicerina aqui atrás dela tem o meu bebezinho também o tônico de alho vocês sabem né, quem tá no projeto Rapunzel sempre tem que ter tônico de alho em casa então eu tenho um estoque sim porque eu não sou obrigada aqui tem outro frasco do tônico de alho vou colocar esses dois juntinhos aqui aqui tem a minha queratina da Novex essa queratina é muito boa gente, sério queratina vocês sabem que é pra fazer reconstrução capilar né então já ensinei pra vocês como fazer reconstrução pra queratina vai tá um vídeo aqui em cima no bloco de informações aqui tem o meu azeite extra virgem tá gente é muito importante que vocês só usem azeite extra virgem aqui no seu cabelo pra não danificar então eu deixo aqui porque eu tô sempre usando nas receitinhas pra fazer o meditação também então fica aqui junto com meus produtos aqui tem um frasquinho de amasterol quase no finzinho eu gosto de usar pra fazer pré-couro misturar com outras coisinhas tá pra cuidar o cabelo e fazer o pré-couro pra não danificar muito e aqui tem esse bebezinho esse potão de mel gente mel é vida pro cabelo vocês sabem né e eu amo mel tô sempre usando nas minhas receitinhas eu tinha outro frasco mas já acabou e ficou só esse aqui e eu compro mel natural na feira aqui na minha cidade mesmo e aí eu coloco nesses potes de vidro para conservar então aqui na prateleira de baixo que fica aí embaixo dos cremes da escala tem alguns cremes de pentear e de tratamento então vou começar mostrando pra vocês esse shampoo de macadâmia do Cachos e Cachos gente esse shampoo é muito bom cheiroso e super hidratante super recomendo também pra vocês aqui tem o SOS bomba de vitaminas o creme de pentear gente é ótimo esse creme também é ótimo esse creme também eu super recomendo pra vocês e ele tem esse aplicador aqui que é bem fácil de tá tirando o produto aqui tem o meu bebezinho o creme de pentear da Salon Line Super Olhos gente eu já fiz resenha desse creme pra vocês vocês sabem quanto que eu amei esse produto e eu super recomendo ele não fico mais sem aqui também tem o meu outro bebezinho da Salon Line que é o creme de pentear definição intensa eu também gosto muito dele já recomendei várias vezes pra vocês aqui no canal então fica a dica se você quer usar um creme de pentear da Salon Line não sabe qual esses dois que eu mostrei pra vocês agora são incríveis aqui tem o meu bebezinho o Cedabum Volumão gente que eu fiz resenha recente pra vocês vai tá aqui em cima no cards também e no box de informações vocês sabem quanto eu amei esse creme de pentear gente o meu cabelo fica super volumoso e com muita definição então esse aqui já entrou pra minha listinha de favoritos e é por isso que eu mantenho ele na minha estante aqui tem esse creme de hidratação da Can&Chon de babosa esse creme é incrível e é uma opção baratinha pra quem não pode investir aí em muitos produtos porque ele custa 5 reais gente e eu comprei no mercado mesmo e eu me surpreendi porque esse creme é incrível claro né gente aqui tem o babosão da Louvex eu amo babosão vocês sabem já fiz resenha já recomendei várias vezes pra vocês esse creme é incrível eu vejo o cabelo muito, muito cheiroso e aqui tem o Cedabum definição gente vocês sabem que o meu amor por ceda começou com esse creme aqui já fiz resenha, já usei ele várias vezes em finalizações no canal e continuo usando porque ele é o meu queridinho também aqui também tem esse creme de tratamento da Bio Hair esse creme é incrível, é uma bomba de vitamina gente ele estimula no crescimento também e deixa o cabelo muito, muito tratado porque ele é um creme intensivo de tratamento e ele custou 13 reais também é um amigo baratinho aí de 1kg que você consegue encontrar na farmácia e até em supermercados e aqui do lado tem essa base on jar com flores artificiais também que eu gosto bastante eu deixo aqui algumas florzinhas rosas e brancas pra ficar bonitinha no vídeo pra vocês lembra que eu disse no começo do vídeo que aqui tem alguns produtos de cabelo também nesse pote aqui? então vou mostrar pra vocês agora aqui tem a minha florzinha de girassóis artificiais que eu amo e eu deixo aqui pra ficar bonitinho no vídeo vamos ver o que vai sair daqui pente garfo colherzinha pra fazer hidratação argila verde que eu uso pra fazer detox na raiz deixar o couro cabeludo bem limpinho gente, é bom também pra quem tem oleosidade em excesso vamos ver o que mais sai dois produtinhos alecrim já fiz receitinha com alecrim pra vocês aqui no canal alecrim é ótimo, estimula muito o crescimento capilar aqui também tem um choque de hidratação de óleo de rícino que também estimula o crescimento capilar e foi super baratinho R$4,95 você encontra em qualquer farmácia aí na sua cidade aqui também tem o meu lenço esse aqui eu gosto de usar pra fazer penteado só tem coisinha de cabelo como vocês podem perceber tem também aqui chuchinha, mais lenço tem também a minha touquinha de oncinha fora que aqui tem vários chuchinha pregadeira aí tem também a minha colher de medida de hidratação enfim, só bagunça, gente agora deixa eu colocar tudo de volta no lugar pra finalizar esse vídeo pra vocês e aí meus amores vocês gostaram de ver os meus produtinhos? gostaram de ver a forma como eu organizo? comenta aqui embaixo que eu quero muito saber e quando tiver algum produto diferente eu volto a fazer um tour novamente pra vocês, tá bom? me conta também se você tem algum desses produtos que eu mostrei pra vocês se alguns são seus preferidos que eu quero muito saber ah, uma coisa que eu sempre esqueço de pedir pra vocês é pra vocês me seguirem lá no Instagram eu sou arroba.tfmartins com dois S no final vai estar passando aqui na tela então corre me seguir lá que eu tô sempre nos stories postando coisas pra vocês inclusive esse pedido de tour foi vocês que pediram através lá do stories, tá? então fica ligadinha no Instagram que eu tô sempre atendendo os pedidos de vocês por lá não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo deixar o seu joinha pra mim e eu te espero no próximo vídeo um super beijo e tchau 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 tchau